Os videogames estagnaram? O que que tá acontecendo com a indústria dos jogos? Salve galera do YouTube! Tudo bem com vocês? Honey aqui! Nos últimos meses, o mundo dos games tem sido abalado por uma série de demissões em massa que afetaram grandes e pequenas empresas do setor. Segundo estimativas, mais de 16 mil pessoas perderam seus empregos na indústria dos games entre janeiro de 2023 e janeiro de 2024, e o número pode aumentar ainda mais nos próximos meses. O que que tá causando essa crise e quais são as consequências para os desenvolvedores e os jogadores e o futuro dos games? Causas das demissões Não há uma única explicação para o fenômeno das demissões no mundo dos games, mas sim uma combinação de fatores que variam de acordo com cada empresa e contexto. Alguns dos motivos mais comuns são Consolidação dos estúdios Algumas empresas optam por fechar ou reduzir o tamanho de alguns dos seus estúdios para concentrar seus recursos em outros projetos ou regiões. Foi o caso da Sony, que anunciou o corte de cerca de 900 funcionários de seus estúdios, incluindo a Insomniac Games e o fechamento de estúdios na Inglaterra como o London Studios e a redução massiva do estúdio Fire Sprite. O memorando da empresa informa que todos os setores da empresa sofrerão algum tipo de corte. A empresa alegou que a decisão fazia parte de uma reestruturação global para se adaptar às mudanças do mercado e as preferências dos consumidores. A Electronic Arts também fez uma reestruturação cancelando projetos em andamento e fechando estúdios, num total de 670 funcionários demitidos. Margens apertadas A indústria dos games é atualmente competitiva e depende do sucesso comercial para se manter lucrativa. No entanto, o custo de produção dos jogos tem aumentado cada vez mais, enquanto o preço de venda tem se mantido estável ou até diminuído. Isso significa que as empresas precisam vender mais cópias para recuperar o investimento e gerar lucro, o que nem sempre acontece. Além disso, a pandemia do Covid-19 afetou negativamente as receitas de algumas empresas, especialmente as que dependem de eventos presenciais ou de jogos online. Ganância corporativa Outro motivo que tem sido apontado por críticos e trabalhadores é a busca incessante por maiores lucros por partes dos executivos e acionistas das empresas, que sacrificam a qualidade dos jogos e a saúde dos funcionários em nome de metas financeiras irreais. Um exemplo emblemático foi o da Activision Blizzard, que demitiu cerca de 800 pessoas em 2023, apesar de ter registrado um recorde de receita naquele ano. A Activision Blizzard foi adquirida no final de 2023 pela Microsoft e, no início da incorporação, em 2024, demitiu 1.900 funcionários redundantes das duas empresas. Consequência das demissões As demissões do mundo dos games têm um impacto negativo, tanto para os profissionais quanto para os consumidores no setor. Alguma das consequências são Perda de talentos e experiência Muitos dos funcionários demitidos são profissionais qualificados e experientes que contribuíram para o desenvolvimento de jogos aclamados pelo público e pela crítica. Ao perderem seus empregos, esses profissionais podem ter dificuldades para encontrar novas oportunidades no mercado, especialmente em um cenário de crise generalizada. Alguns podem até desistir da carreira dos games e migrar para outras áreas. Isso representa uma perda irreparável de talento e conhecimento para a indústria. Piora na qualidade dos jogos As demissões também afetam diretamente a qualidade dos jogos produzidos pelas empresas, que podem sofrer com a falta de pessoal, recursos e tempo para finalizar seus projetos. Isso pode resultar em jogos incompletos, mal acabados ou cheios de bugs, que frustram os jogadores e prejudicam a reputação da empresa. Como se isso não estivesse acontecendo já há bastante tempo, né? Além disso, as demissões podem comprometer a continuidade e suporte de jogos já lançados, que dependem de atualizações e correções constantes. Redução da diversidade e da inovação Outro efeito negativo das demissões é a redução da diversidade e da inovação na indústria dos games, que pode se tornar mais homogênea e conservadora. Com menos funcionários e mais pressão por resultados, as empresas tendem a apostar em fórmulas já consagradas e em franquias já estabelecidas, evitando arriscar em novas ideias ou gêneros. Isso pode limitar a criatividade e a variedade dos jogos, que deixam de atender às demandas e aos interesses de diferentes públicos. Futuro dos games Diante desse cenário sombrio, é natural se perguntar se a indústria dos games está ruindo ou se há esperança para o futuro. A resposta não é simples, mas há alguns sinais de que nem tudo está perdido. Há empresas que estão resistindo à crise e até crescendo, como é o caso da Valve, que está lucrando muito com a venda de jogos de diversas publicadoras na Steam. Há também empresas que estão se comprometendo com melhores práticas trabalhistas e sociais, como foi o caso da Activision Blizzard King depois da compra pela Microsoft. A Activision Blizzard King tinha casos de assédios sexuais e crunch em alguns estúdios e a compra dela pela Microsoft foi um dos motivos pelo qual os trabalhadores gostariam que ela fosse comprada, para poder dar um fim nisso daí. Há também uma crescente mobilização dos trabalhadores e dos consumidores em defesa dos direitos e da dignidade dos profissionais dos games, que exigem mudanças estruturais na indústria. Alguns exemplos são o movimento Game Workers Unite, que luta pela sindicalização e pela democratização dos estúdios. E a iniciativa No More Crunch, que combate a cultura do crunch, ou seja, do excesso de horas extras não remuneradas. Além disso, há uma proliferação de desenvolvedores independentes que criam jogos originais, criativos e diversos, sem depender de grandes corporações. Esses jogos podem ser encontrados em plataformas como Steam, Itch.io, Game Jolt, Xbox One, e muitas vezes contam com o apoio de financiamentos coletivos ou de editais públicos. Portanto, apesar das dificuldades e dos desafios, a indústria dos games ainda tem muito potencial para se reinventar e se fortalecer, desde que haja uma maior conscientização e uma maior participação de todos os envolvidos, desenvolvedores, jogadores e empresas. Atualmente, grandes empresas como a Microsoft e Sony parecem começar a mudar suas estratégias de produtos. A Microsoft com Xbox começou a colocar seus títulos no Playstation da Sony, que antes era considerada uma rival. Com a compra da Activision Blizzard King, a Microsoft se tornou automaticamente uma grande publicadora de jogos, se não a maior do Playstation, e tirar os jogos das plataformas rivais seria um erro do ponto de vista financeiro para a empresa. A Sony também estuda mudanças na divisão do Playstation, onde suas IPs não serão mais focadas só no console de videogames Playstation, expandindo para o PC, mobile e talvez outras plataformas. Cogita-se até que jogos do Playstation poderiam seguir o mesmo caminho que os jogos do Xbox, aparecendo também na plataforma de jogos da Microsoft, o Xbox. Isso representa uma mudança de paradigma que nenhum jogador de videogame poderia imaginar há dois anos atrás. O certo é que a indústria dos jogos está estagnada e essas mudanças parecem ser a única saída para tirar os jogos de videogame desse campo de ecstase. Mas o que você acha disso? Essas mudanças serão benéficas e positivas para nós jogadores? Reduzir a força de trabalho e focar em jogos mais objetivos e sem exclusividades é o caminho? Deixa aqui nos comentários. Vamos discutir isso daí. Então é isso. Honey aqui. Até o próximo vídeo. Fui. Tchau. Tchau.